E chegamos na reta final da Série B do Brasileiro, faltam 10 jogos para terminar o campeonato, ou seja, 10 jogos para o esporte. Já tem equipes aí que faltam 9 jogos, tá? Então já estamos na reta final do campeonato. E aqui neste vídeo eu vou trazer para vocês os 10 próximos jogos do esporte, as possíveis datas e quais serão os adversários, porque às vezes no dia a dia a gente esquece, né? Com que o esporte vai jogar daqui a 2, 3 rodadas, então vou trazer aqui para vocês, tá bem? Vou trazer alguns pontos de projeção de pontos que o esporte vai precisar para o acesso à Série A e vou dar a minha opinião nesses 10 jogos, quantos jogos o esporte vai vencer, vai empatar e vai perder. Não se preocupe, eu vou colocar derrotas para o esporte também, porque será muito difícil o esporte nos próximos 10 jogos vencer os 10 jogos. Eu acredito que o esporte vai perder aí os 2 jogos nos próximos 10, vai empatar 1, agora o resto, o resto o esporte vai ganhar. Mas eu vou dar aqui, calma, calma que eu vou dizer o porquê eu acredito nisso, neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E aí vocês estão vendo a projeção de pontos para o acesso à Série A do Brasileiro, numa reportagem do Globosport.com, tá? A fonte é o Espião Estatísticos do GE. Vocês estão vendo aí que com 54 pontos é praticamente possibilidade zero de acesso. Lembrando, lembrando gente, eu não estou falando de título, eu estou falando de acesso. Acesso, seja na primeira, segunda, terceira ou quarta colocação. Não estamos falando de títulos. Então vocês estão vendo aí que com 54 pontos, que é a pontuação que hoje tem o Novo Horizontino, que é o líder do campeonato, você praticamente tem 0% de chance para o acesso, tá? Ou seja, por mais que eu fale, o Luiz Heitor fale, muita gente fale que o Novo Horizontino já está na Série A, segundo o Espião Estatístico do Globo Esporte, o GE, ainda não. Ainda não, tá? Mas o Novo Horizontino é o líder. E aí vocês estão vendo 55 pontos, 56, 57. E aí o final que vocês estão vendo são 67 pontos. Com 67 pontos, tem 100% de chance de estar na primeira divisão. E guarda esse número aí, 67, que ele vai ser importante até o finalzinho deste vídeo. E aí vocês estão vendo os 10 próximos jogos do Esporte. No dia 7, próxima segunda-feira, 7 de outubro, o Esporte vai jogar contra a equipe do Ceará. No dia 11, 11 de outubro, o Esporte vai visitar o Novo Horizontino. No dia 20, o Esporte recebe o Botafogo de São Paulo. No dia 24, o Esporte recebe também o Guarani. No dia 28, o Esporte sai para jogar contra o América Mineiro. No dia 4 de novembro, o Esporte sai também para jogar contra a equipe do Operário. E aí você tem jogos com a Chapecoense, Esporte Chapecoense, Ponte Preta e Esporte, Santos e Esporte e Esporte Novo Horizontino, que ainda não possuem datas. Bom, gente, vamos lá. Nesse momento, o Esporte tem 47 pontos, tá? Então, eu vou dizer aqui agora para vocês quais jogos eu acho que o Esporte vai vencer, quais vai perder e qual vai empatar. Vou dar logo a minha opinião clubista mesmo, tá? No sentido que o único momento que eu serei clubista, nessa minha opinião, é em relação aos jogos dentro da Ilha do Retiro. Um clube que quer ser campeão ou garantir o acesso, tem que vencer todos os jogos em casa. Eu sei que talvez seja impossível isso acontecer. Talvez, mas o Esporte vai ter que vencer todos os jogos em casa. Serão 10 jogos que o Esporte tem até o final do campeonato. 6 serão na Ilha do Retiro. Lembrando que o Esporte, aparentemente, já não vai mais jogar na Arena. Vai jogar na Ilha do Retiro, que o estádio já está pronto, já foi liberado pelos bombeiros, pelo choque, o batalhão de choque da polícia militar. Então, o jogo do Esporte, na próxima segunda-feira, inicia uma sequência de 10 jogos, aonde 6 serão na Ilha do Retiro. Então, os jogos do Esporte em Recife, o Esporte tem que vencer. Então, aqui eu coloco Esporte Ceará, o Esporte tem que vencer. Esporte Botafogo de São Paulo, o Esporte tem que vencer. Esporte Guarani, o Esporte tem que vencer. Esporte Santos, o Esporte tem que vencer. Esporte Chapecoense, o Esporte tem que vencer. E Esporte Operário, o Esporte tem que vencer. Então, esses 6 jogos, que o Esporte terá como mandante, até o final do campeonato, os 6 jogos em casa, o Esporte tem que somar 3 pontos. Tem que somar 3 pontos. Está bem? E aí, se o Esporte somar 3 pontos, nesses 6 jogos, o Esporte terá 18 pontos. Então, o Esporte, segundo a minha opinião, nos próximos 6 jogos em casa, o Esporte vai somar 18 pontos. E aí, vem os jogos fora de casa. O Novo Horizontino Esporte, que será o jogo do dia 11 de outubro, pela 31ª rodada, eu acho que o Esporte perde esse jogo. Opinião minha. Então, se eu tiver que colocar um jogo como derrota, eu colocaria este. Ok? Depois, no dia 20, o Esporte vai jogar... No dia 20 não, desculpa. No dia... Deixa eu ver aqui contra o América Mineiro. No dia 28. No dia 28 de 10, o Esporte visita o América Mineiro lá no Estado de Independência. Esse jogo eu vou colocar também como uma possível derrota do Esporte. Lembrando que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Novo Horizontino é o primeiro colocado do campeonato e o América Mineiro, ele é o sétimo. Então, o América está ali brigando com o Esporte também pelo acesso. Está bem? Está brigando pelo acesso. Então, os dois jogos, desses 10 jogos, esses dois, eu acho que o Esporte perde. Para o Novo Horizontino e para a equipe do América Mineiro. Isso são dois jogos fora e seis em casa. Então, por enquanto, já temos oito jogos. Faltam dois jogos. Os dois jogos que faltam são contra Ponte Preta na 37ª rodada, que é fora de casa, e o Operário na 35ª rodada, que é fora de casa. Lembrando que o Esporte vai jogar no dia 4 de novembro contra o Operário, mas também vai ter outro jogo contra o Operário, que é um jogo atrasado, se não me engano, da 16ª rodada, ainda no primeiro turno. Então, o jogo contra o Operário, que será no dia 4, eu acho que esse jogo o Esporte empata. Esse jogo eu vou colocar um empate. E o jogo contra a Ponte Preta, eu vou colocar uma vitória para o Esporte. No momento que eu gravo este vídeo, o Operário está em décimo lugar do campeonato, a Ponte Preta está na 15ª colocação, o Novo Horizontino é primeiro e o América Mineiro é sétimo. Então, gente, é simples. Dos seis jogos em casa, o Esporte tem que ganhar os seis. Dos quatro jogos fora, o Esporte vai perder dois para a Novo Horizontino e a América, vai empatar um com o Operário e vai vencer a equipe da Ponte Preta. Porque assim, da mesma forma que você que está vendo esse vídeo está duvidando de mim, está zombando da minha cara dizendo que o Esporte jamais ganhará os seis jogos em casa, que vai perder um ou dois, beleza? Eu aceito a tua opinião. Então, os quatro jogos fora, o Esporte tem que ganhar algum também, gente. Não é só o que você quer, não. O Esporte também tem que ganhar. Entendeu? Então, eu acho que o Esporte ganha da Ponte Preta fora de casa. Ok? Se o Esporte ganhar os seis jogos em casa, se o Esporte vencer a Ponte e empatar com o Operário, o Esporte vai somar 22 pontos. Então, nesses próximos dez jogos do Esporte, eu acho que o Esporte soma 22 pontos. serão sete vitórias e um empate. Sete vitórias e um empate. Ok? Seriam oito jogos e duas derrotas. Juntando com 47 pontos que o Esporte já tem, o Esporte iria para 69 pontos. Então, é aí que a gente volta lá para aquele número 67 que eu falei, que 100% se classificava ter o acesso para a Série A. Então, vocês estão vendo aí que o Esporte faria dois pontos a mais, segundo a minha projeção, dois pontos a mais do que a pontuação máxima que garante 100% do clube classificado para a Série A do Brasileiro, que são 67 pontos. E a classificação é a seguinte, o Novo Horizontino está em primeiro com 54, o Santos em segundo com 53, o Esporte, que nesse momento que eu gravo este vídeo e tem um jogo a menos, em terceiro com 47, e o Mirassol em quarto, com um jogo a mais que o Esporte, também com 47. Na quinta colocação, Vila Nova com 46, na sexta colocação, Ceará com 45, o América Mineiro vem na sétima com 44, o Coritiba vem na oitava com 41, o Havaí vem na nona com 41, e o Operário vem na décima colocação com 39. Operário e Esporte são as duas únicas equipes que têm 28 jogos, as demais já têm 29. Então, para, tirando Esporte e Operário, para Esporte e Operário, faltam 10 jogos ainda para terminar o campeonato. E os demais clubes que estão aí no G10, faltam 9 jogos. Gente, o Esporte, com toda sinceridade, não se classifica para a Série A se não quiser. Você, deixa aqui a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau!